Hoje a prosa vai ser aqui ó, vai ter a ver com os animais, com cachorro gente, cachorro, gato, pititinho, maior de grande, faz favor aqui com uma Alessandra, faz favor aqui. Hoje a prosa aqui vai ser com ela, que há 10 anos mexe com esse negócio de banhar os animais, é verdade? Verdade. Como é que é? Fala pra nós. Dá banho animais, a diferença, explica pra nós. Bom, o animal, a primeira coisa que você precisa ter com ele é o amor, né? É, você precisa sentir o animal, saber qual a raça dele, os tipos de cuidados que ele tem. E para qual a raça, saber se é um boi, se é um rapaz, se é uma girafa, isso! Exatamente. Saber os tipos de cuidado, o tipo de pelagem, se ele tem algum problema dermatológico, é todo, é todo, feito todo um processo, em cima um estudo com o dono pra saber se o cachorro, ele tem algum problema, se o gato tem alguma alergia, se o animalzinho tem alguma alergia. E aí, depois dessa ficha que a gente faz, um diagnóstico, um pré-diagnóstico do animal, nós vamos para o banho. E qual que é a diferença, paizinho, que você vê assim, ó, de qual que é o mais bravo, qual que é o mais difícil, como é que funciona? Tudo depende da forma que você aborda o animal. Se você aborda o animal com agressividade, ele vai te responder com a mesma agressividade. Aí é mais ou menos assim, ô, e você tá bom? Ô, miserável, vamos banhar a praga. Depende da forma. Vamos banhar a mundiça. Ele tá sujo, peste. Não pode, não. Não, aí ele vai te morrer. Tem um dia que vai te pagar, viu? Oi, neném da titia, vamos tomar banho, Melissa? Vamos tomar banho, Melissa? Vamos tomar banho com a mamãe, Melissa, vamos? Vem, Melissa. Lá pro chuveiro. Olha lá, já tá banhando o rabinho, ó, já tá rindo, tá vendo? E do cachorro pro gato, como é que é? Dá muita diferença ou é tudo igual? O gato, ele já é um bicho mais sofisticado e mais higiênico do que o cachorro. Vem, 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 como é assim? Traduz pra nós, é que eu não entendi, não. O gato, ele é mais sofisticado. Ele, essa história de que gato não gosta de banho, isso é mito. O gato ama banho. Vamos tomar banho, vamos sim, vamos? Já falamos muito e eu quero mostrar pra vocês agora como é que é as técnicas de banhar, lavar um animazinho igual esse cachorro, igual gato. Vamos embora pro lavar já? Vamos embora, vamos embora, vamos embora lavar. Vem, vem com a gente. Esse local aqui é onde faz o banho nos animais. Exatamente. Como é que vocês chamam aqui? Aqui é o banho e tosa, é onde você cuida do animal. E aqui faz banho e tosa porque faz o banho e a tosa. Banho, tosa e higiênico, hidratação, corte de unha, limpeza de orelha, todo o aparato pro cachorro ficar bem, o cachorro, gatinho. Então nós vamos usar na Melissa o banho comum, pré-lavagem comum, depois um shampoo e vamos usar um clareador nela aqui pra que melhore mais o rostinho dela. Entendi, tá vendo, gente? Tudo tem um jeito, tudo tem um procedimento, né? Bagunçado assim, chegou, banhou, pegou qualquer um, não é não. Você tem um monte de coisa aqui. Um monte de coisa. Cada um tem um tipo de produto. Exatamente. Nós vamos escolher os tipos de shampoo. Certo. O da Melissa pode ser um shampoo comum, como eu falei, o tipo de pelagem dela, né? Nós vamos escolher o pré-lavagem. Pré-lavagem, né? Só que não é que é lavagem de porco, não, é pré-lavagem que tem que no começo é lavar, pra lavar o animal. O shampoo tem que ser diluído na água, pelo fato dele ser muito concentrado. Beleza, o tchutchãozinho vai dar banho em você agora, tá bom? E como é, beleza? Você vai passar nas partes brancas dela. Agora, eu vou segurar o microfone pra você. O microfone. Bora pegar. E vou pegar trabalhar. Bora pegar com Deus, já tô só aí, né, comadre? Boa sorte pra você nessa profissão. Tem que ajudar, né? Agora é a hora, é verdade. E eu tenho, então, como é que é pra eu ter que fazer o quê mesmo? Você agora, você vai pegar, puxa um clareador. Certo. E vai jogar nas partes brancas da Melissa. Vocês aí de casa, compartilhem com mais das crianças. Vocês acham que é fácil viver disso aqui, de lavar os animazinhos? Não é não, gente. Você tem que respeitar. Cada profissão tem sua dificuldade. Olha aqui pra vocês verem. Gente do céu, é, haja água, gente. Já tem um tempo que nós estamos aqui. Gente do céu, mas é a água mesmo que gasta, hein, compadre? Muita. Se não enxaguar o animal bem, ele pode vir dar um problema de pele, futuramente. E aí, Deus do céu, foi não, foi bem? Agora é a parte finale. Agora já acabou de secar com mais Melissa. Tá sequinha, já passou o tempo necessário pro tipo de pelagem dela. Agora vamos tirar ela da máquina. Certinho. Olha, agora, vamos ver como é que ela saiu. Atenção, criançada, como é que ela vai sair daqui agora, ó. Vamos colocar uma bandana na Melissa, que a Melissa é fashion. Então, Melissa, agora tá pronta. Pode ter que ver que foi a mozura, gente, olha a diferença. Se eles já viram a luta que foi pra lavar, vale a pena demais dar conta. Pronto, encerrou. Vou fazer uma foto com ela no local dela. Todo animal que vem aqui faz uma fotinha ali, Chique, né? Isso. Bora lá então, vamos embora fazer. Nós podemos ir embora. E aí, Chique, olha pra vocês verem. Primeira vez que nós... Que nós... Que nós... A ver, aqui a cachorra é recepcionista aqui. Recepcionista, tu pede. Com mais Alessandra, explica pra eu. Nós ensinamos todo o procedimento de um banhitosa pra ele. Verdade. A gente não banhar, o que que veste, como é que seca, shampoo que passa. Ensinou tudo, tudo, tudo por tudo. Agora você dá conta de fazer sozinho? Aí, eu acho que já dou, já. Então, vamos lá, vem. Não, vem o quê? Vem, 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 Guajinho. Com maisinho, me explica pra eu. E pra você dar banho? Pera aí, como é que é? Você dá banho nesse aqui. Mespedelo? É. Conhecendo o leão? É, só você. Mespedelo? É pra eu? É. Não vai não. Ele não vai não. Não vou não, com Deus, você. Não vou não, com Deus. Tchau. Não vou não, com Deus, não. Não vou não, tchau pra vocês, não vou não. Você vê, isso aqui é da Rosa, não é bobo, não. Isso!